Energia fotovoltaica, um novo e promissor ramo profissional no Brasil. Os investimentos na energia fotovoltaica estão em constante crescimento no Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, estima que até 2024 serão mais de 1,2 milhões de novos sistemas só em residências. Para uma empresa ou residência gerar sua própria energia elétrica com um sistema fotovoltaico, é simples. Painéis solares são instalados e ligados uns aos outros sobre o telhado, para gerar a energia fotovoltaica, que é transmitida a um inversor solar, que converte a energia gerada de corrente contínua em corrente alternada para a rede elétrica. Posteriormente, essa energia vai para o quadro de luz e é distribuída para a casa toda. O excesso de eletricidade é injetado para a rede elétrica e medido através do medidor bidirecional. A instalação desses equipamentos deve ser feita por profissionais especializados. A gente tem que conhecer realmente do funcionamento do sistema fotovoltaico, saber como que a gente faz uma instalação, por onde começar, saber interpretar um projeto, separar materiais, saber trabalhar com vários tipos de materiais, porque cada instalação vai te demandar o conhecimento de um tipo de material diferente. Então é muito importante a gente conhecer realmente todas as partes do sistema fotovoltaico para a gente fazer um bom trabalho. Para promover o desenvolvimento do setor e do mercado de energia fotovoltaica, as empresas se uniram e formaram associações, que promovem a utilização da energia fotovoltaica no país. É do interesse do setor solar fotovoltaico, de todos os envolvidos, que os profissionais que utilizem essa tecnologia e que instalem esses projetos no dia a dia, tenham uma capacitação mínima adequada. Tem 77 milhões de consumidores no Brasil que têm condições de ter geração distribuída. A capacitação do profissional é um item importantíssimo. Nada segura a tecnologia. A energia fotovoltaica está aí e chegou para ficar. Para atender a qualidade exigida pelo mercado, o setor necessita de profissionais muito bem capacitados nas diversas etapas de planejamento, produção e operação dos sistemas. Pensando nisso, o governo brasileiro e o governo alemão elaboraram um projeto de cooperação técnica, que visa estruturar o setor de educação profissional na área de energias renováveis e eficiência energética. Esse projeto é executado pelo Ministério da Educação, Institutos Federais, Senai e Centro Paula Souza, como representantes da oferta de educação profissional brasileiro e pela cooperação alemã por meio da GIZ. Também participam do projeto as empresas do setor fotovoltaico, representadas pelas associações do setor. O projeto já apoiou a implementação de centros de treinamento e capacitação em energia solar no Distrito Federal, São Paulo, Ceará e Minas Gerais. E, em breve, também em outros estados. A Crescente procura por energias renováveis no mercado nacional. Está gerando excelentes oportunidades de emprego para profissionais de energia fotovoltaica. Esse curso tem 160 horas de carga horária. Então, a pessoa tem que ter uma noção total de como é o processo da instalação e de por que ela está fazendo a instalação de cada um daqueles equipamentos. A gente coloca em prática todas as etapas, montagem, instalação e manutenção. A área que daqui para frente vai crescer, vai gerar emprego. Então, é uma área que eu creio que eu estaria empregado futuramente. Mas a capacitação na área é um requisito indispensável. Por isso, faça já a sua capacitação e especialização profissional e faça parte desse novo e promissor mercado de energia no Brasil.